E aí vai começar um dos campeonatos de futebol mais charmosos do Brasil é o campeonato carioca de futebol ou como é mais conhecido o Carioca 2021 e a grande novidade deste ano é a Record TV Goiás vai transmitir os jogos o campeonato carioca é glamuroso é charmoso geralmente os times menores dão algum trabalho ali disputam o América já disputou o Bangu já disputou também do subúrbio do Rio mas geralmente a disputa fica entre os quatro grandes da capital e eles estão aqui ó temos o Flamengo atual campeão brasileiro de futebol bicampeão dois anos seguidos que até quinta-feira inclusive jogava e disputava o campeonato brasileiro e na terça começa no campeonato carioca inclusive o primeiro jogo a ser transmitido pela Record TV Goiás vai ser Flamengo e Bangu o Mengão vem com tudo para confirmar o tricampeonato do campeonato carioca foi campeão em 2019 2020 e vem com força para 2021 do outro lado temos o tradicional Fluminense o Fluminense que também vive um bom momento com quase classificação para libertadores está ali na fase de pré libertadores com time forte com estrelas grandes jogadores temos também o Vasco da Gama o gigante da colina que vive sim um momento difícil após ser rebaixado para a segunda divisão do brasileiro mas clássico é clássico e quando Vasco enfrenta Flamengo Fluminense Botafogo a gente nunca sabe quem vai ganhar e temos também o fogão o Botafogo tradicionalíssimo de Newton Santos de Jairzinho de Mané Garrincha o fogão que vive também um momento difícil também foi rebaixado para a segunda divisão do futebol brasileiro mas sempre é forte sempre disputa com os grandes do Rio e você vai acompanhar tudo isso na Record TV Goiás Muitos goianos assim como eu que torço para o Atlético Goianiense o dragão da Campininha e também para o Flamengo dividem a paixão entre um clube de Goiás e um do Rio o pessoal tem história foi na época de 1976 mais ou menos o meu pai me chamou para assistir um jogo do do Vasco até então foi contra o América do Rio e eu lembro que naquela época o América era um dos times um dos times melhores que tinha no Rio de Janeiro tinha o Luizinho Cabeludo que era um centroavante era um dos melhores jogadores lá e nesse dia que eu fui torcer para o ir ver o jogo eu pensei o América vai ganhar né porque o América era o melhor time e no final da partida o Vasco ganhou com diferença de seis gols parece que foi 7 a 1 a partida e eu pensei pô se o América é bom e o Vasco ganhou de sete o Vasco é o bom né aí eu comecei a torcer para o Vasco nessa época minha história com o Botafogo ela começou quando eu era bem pequeno fui influenciado por alguns primos que moravam no Rio de Janeiro e torciam para o Botafogo a torcer para o Botafogo nessa época o Botafogo foi campeão brasileiro em 95 e desde lá isso se tornou uma paixão do Carioca é fácil demais eu tenho duas lembranças mas a mais importante para mim é de 2001 que o Flamengo estava ganhando de 2 a 1 e precisava fazer mais um gol para poder sacramentar o campeonato ser campeão o Pet vai lá e bate uma falta os 43 e o Elton só fica lá batendo as e não vê nada aí a gente é campeão ó foi ó no Vasco ó vá porra campeonato Carioca 2021 você acompanha com a gente na Record TV Goiás